Mundo que eu sou decente, nosso canal de desenhar, fofura! Mundo que eu sou decente, nosso canal de desenhar, fofura! Mundo que eu sou decente, nosso canal de desenhar, fofura! Mundo que eu sou decente, nosso canal de desenhar, fofura! Mundo que eu sou decente, nosso canal de desenhar, fofura! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL